Olá pessoal, respondendo o mal de Parkinson. O mal de Parkinson hoje, ele se considera como falta de dopamina, a parte escura do cérebro. E que faz esse tremor. Só que a minha opinião é diferente. O que eu penso é que eu trajei muitas pessoas com paralisia cerebral. Na situação de paralisia cerebral, a criança tem uma rigidez nos organismos. Essa rigidez, os organismos queriam mudar, só que tem rigidez. Então, essa hipertonia muscular, o músculo ficou rígido, consome muita energia, muita gordura, muita proteína. Conforme ela está consumindo, a criança fica muito magra. E ela começa a tremer, então ela fica hipertonia muscular, vira hipotonia muscular, distonia muscular. Não tem mais força, tônus nos músculos. Então, o que a criança acontece? Quando paralisia cerebral, falta de força muscular, falta de comida... Não falta, porque tem que ter muito mais calorias. Uma criança, em meses de 1500 calorias... Ou 2000, ela precisa de 3, 4, 5 mil calorias. Mas, como se fosse 2 adultos, ela come o dia inteiro, como se fosse, para conter essa distonia muscular. Então, o que acontece? Uma criança comendo ao normal, ela começa a ficar, a balançar a mão, essa distonia. Então... A relação é assim, o meu pensamento é o seguinte... Então, quando uma pessoa é velha, começa a emagrecer, começa a falta de exercício muscular... Então, automaticamente essa distonia muscular, que não tem essas forças muscular, começa a tremer. Isso é normal. Agora, essa tremedeira, quando ela dorme, ela para. Então, tem muito a ver com o sistema nervoso central. Quando você esta dormindo, tanto quanto o Parkinson, quanto a paralisia cerebral. A criança também, é normal, ela deita. Eu atendo também a criança, eu atendo alguns pacientes, que tem um paciente, uma paciente que era visto paralisia cerebral com 50 anos de idade. Quando você olhar, parece uma criança. Ela ainda não tem tanta força, não tem músculo, porque a rigidez gasta muita energia. Então, imagina essa pessoa também, quando o Parkinson acontece com uma pessoa nova. A gente começa a ser mais velho, então... A primeira coisa, o que o velho tem? Falta de circulação, falta de atividade, falta de músculo. Falta de tonalidade muscular. Então, o velho, o idoso, ele já tem essa tendência de distonia muscular. Ele esta sustentando, tudo bem, esta sustentando, esta andando... Mas, esses detalhes precisam ter força no músculo, para controlar a mão. Então, quando ele não tem essa força de controle, ele começa a tremer. Qualquer sinal do cérebro não causa o movimento correto, o movimento tremer. Então, quando tanto tremer, começa a gastar dopamina. Então, ele começa a depredar dopamina no cérebro. Então, você faz um exame, você vê que falta dopamina, vamos tomar dopamina. Você dá dopamina, leva o top para Parkinson... Você não faz mudança. Você é apenas completando aquilo que faltou. Mas, não é aquilo que causa. Essa é a minha opinião, gente. Não existe esse protocolo ainda. Mas, eu penso ao contrário, não é falta de dopamina, faz o cara tremer. Mas, é porque ele tremeu tanto, por causa de que faltou dopamina. Mas, você pode tomar dopamina, mas isso não faz defeito nenhum. De melhorar essa tremedeira, não é? Então, o que eu faço então? Eu trato pela acupuntura, eu faço fortalecimento muscular. Ok? Trata os nervos, trata os músculos e aumenta a ingestão de gordura. Proteína e gordura. Então, quem tem mal de Parkinson, deve tomar, deve começar uma dieta extremamente low carb. Pura proteína e gordura. E deve aumentar uns poucos, para não sobrecarregar o fígado. Os 10%, 20%, 30%, até 30% a mais de gordura do que habitualmente você esta consumindo. Assim que você pode melhorar, nesse sentido, a tremedeira. Essa é a minha opinião, eu estou tratando nesse sentido, meus pacientes. E tem dado muito efeito, tem um paciente que chegou a Parkinson. Um paciente de mais de 70 anos, 76 anos, Parkinson junto com neuropatia. Então, ele ficou na cadeira de rodas. Depois de um ano, começou a voltar, dirigir, andar normal. Então, esse sentido é a minha experiência com essa questão. Não é... Não tem pesquisa, não tem muito mais exemplos para provar disso, mas... Essa é a minha opinião, a minha experiência. Estou compartilhando com vocês, quem tem parentes, quem tem Parkinson... Pode comer mais proteína e treinar a força muscular das mãos e dos braços. Ok? Obrigado.